Estamos no hemocentro da cidade de Floriana, que está com uma vasta programação por conta do Outubro Rosa. A coordenadora da instituição vai falar sobre essa programação para os ouvintes, os telespectadores da TV Tropical. Hoje a gente iniciou a nossa programação do Outubro Rosa com palestra para nossas doadoras, onde as enfermeiras ensinavam como fazer o autoexame e o benefício desse autoexame de ser descoberto esse caroço no início da doença. A quantidade de pessoas atingiu a expectativa da programação? Sim, esse início de Outubro está sendo maravilhoso para nós, em nosso centro. O problema do câncer de mama é muito sério na saúde da mulher. Na condição de profissional de saúde, que recomendação a senhora tem para as mulheres florentes? Primeiro de tudo, que façam o autoexame, que se toquem e que a qualquer sinal procure o médico. Essa campanha tem a duração de quanto tempo? Nós estamos aqui até o final de outubro esperando nossas mulheres guerreiras para vir fazer suas doações. O horário então? De 7h30 a meio-dia e de 13h30 às 18h. Então, vamos fazer suas foram feitas. Apenas por ter quase 10h. De 11h30 a meio-dia e de 13h30 às 18h.